Olá pessoal, bem-vindos à nossa 9ª aula de Windows. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os antivírus. Mas antes de começar a aula, vou falar hoje bem no começo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixa esse like que fortalece muito o canal para nós. Compartilha nas suas redes sociais. Ajuda aqui o canal a crescer, que você terá mais cursos e melhores no futuro. E, bom, feita a propaganda, vamos lá então. Existe N antivírus, N marcas, modelos, formas, existem vários antivírus no mercado. Qual o melhor? Difícil dizer. Não entre nessa de, ah, eu vou ver numa revista, eu vou ver num site. Existem N sites que publicam resultados falsos, fraudulentos de teste com antivírus. Pouquíssimos, eu vou dar uma pesquisada se eu consigo um ou dois sites oficiais que fornecem estatísticas reais, reais, sobre os antivírus. E eu deixo na descrição se eu localizar. Primeiro eu tinha esses links, eu não lembro agora, se eu ainda tenho, eu não lembro o nome dos sites. Mas, a maioria dos sites fornecem dados falsos sobre antivírus, sobre o desempenho e tudo mais. Então, cuidado, não caia nessa. O que eu uso há anos, e embora tomei assim ultimamente, mas até agora não me deu motivos reais para desconfiar, para remover ele do meu computador, é o AVG. Já usei o Norton, já usei o McEnfim, mas como são pagos, o AVG tem a versão gratuita, então me atende bem. O que é que o antivírus faz? Um antivírus, ele protege contra vírus. Existem N, N formas de vírus. Eu vou, quer ver? Só um segundo, eu vou abrir um site aqui e eu já volto com vocês. Bom pessoal, esse é o site da Antispam.br. Ele é um site, é um dos órgãos brasileiros que formam o CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil. São vários sites. E aqui nós temos as videoaulas deles, onde eles explicam bem detalhado o que é vírus, a sua evolução. Então, é que nem esse daqui, navegar é preciso. Ele conta de mais ou menos como começou a internet, mais ou menos, é bem dos anos 90 para cá. E a progressão dos vírus e tudo mais, e mostra que hoje em dia não tem como viver sem internet. E aí ele fala aqui um pouco sobre os invasores, sobre spam e como se proteger. No caso, eu vou deixar o link para vocês na descrição desses vídeos. Inclusive, se eu não me engano, tem esses vídeos lá no YouTube. Eu vou deixar direto, lá no YouTube não, aqui no YouTube. É, bom, vocês entenderam. Eu vou ver se tem mesmo e eu deixo o link direto para vocês daqui. Para não ter que fazer o download dos vídeos no seu computador. Bom, é aquela. Nós precisamos de navegar. Nós temos que ter um acesso à internet hoje em dia. Tudo gira em base na internet. Você vai fazer uma compra, boa parte nós já fazemos pela internet. Você vai acessar o site de um banco. É pelo celular, seja pelo celular, seja pelo computador. Nós já acessamos via internet. Você vai assistir que tem o YouTube, um entretenimento. Você vai... Tem o YouTube, Netflix, tem vários vídeos em streaming. Você vai fazer... Jogar... Boa parte, a maior parte dos jogos hoje é online. Então, hoje em dia, a vida sem internet fica bem difícil. Fica bem monótona. Não é bem assim, né? Mas é. A internet faz parte do nosso dia a dia e faz muita falta. Então, querendo ou não, nós precisamos de navegar. E junto com as facilidades da internet, tem aqui os invasores. São os vírus. Vírus são softwares de computador programados para causar algum dano ou algum prejuízo ao computador ou ao usuário. Então, são pequenos programas embutidos em outros programas que afetam o seu computador de alguma forma. Bom, aí existem algumas variantes, que nem... Tem os cavalos de Troia, que é um vírus embutido em arquivos aparentemente úteis para invadir seu computador. Tem os spawnwares, que são programas que entram no computador para abrir outras portas. E por aí vai. Quer saber mais detalhado essa parte? Assiste esses vídeos que vocês vão se inteirar um pouco melhor sobre esse assunto. O spam é toda mensagem não solicitada. Antigamente se falava muito de spam no e-mail, mas spam não precisa ser necessariamente no e-mail. Pode ser no celular, pode ser no aplicativo, que nem no WhatsApp, no mensagem de texto, no Facebook. Todo tipo de mensagem que você recebe não solicitada, com exceção das mensagens, por exemplo, das propagandas do próprio Facebook, do YouTube, podem ser consideradas spam. E você pode reclamar, a maioria das redes fornece opções para você bloquear essas mensagens ou denunciar pessoas que estão tendo esse tipo de atitude, fazendo essas propagandas não solicitadas. E aí vem a outra parte, a defesa. A primeira linha de defesa seria um firewall, coisa que boa parte dos antivírus já tem. Porém, as versões grátis, que nem do AVG, do Avast, entre outras, não incluem gratuitamente um firewall. E nós vamos ver essa parte do antivírus. O firewall não é muito diferente, tem algumas diferenças, mas hoje nós vamos nos concentrar no antivírus. Para abrir a central do antivírus, tem várias formas. Você pode vir aqui no menu iniciar e procurar ele aqui. No meu caso, o nome do meu antivírus é AVG. Então, eu vou encontrar ele logo aqui, na letra A. É só dar um clique aqui e aguardar ele carregar a central. Opa, por que ele não atualizou? Atualiza agora, então. Manter o seu antivírus totalmente atualizado é fundamental. Fundamental. Todo dia. Tanto que as versões pagas, normalmente você atualiza de 4 em 4 horas. O AVG era assim, eu não sei se continua. Se você comprasse a versão completa, ele atualizava de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas tinha alguma atualização de alguma vacina para o seu antivírus. Enquanto ele está atualizando, ele não vai deixar eu... Não. Enquanto ele está atualizando, nós vamos lá. Bom, a tela básica do antivírus, a maioria vai ser similar a essa, com detalhes que vai... Alguns botões vão estar em um canto, em outro. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó. As opções para ativar e desativar o antivírus. As proteções para ativar e desativar a proteção de e-mail e web. Essa proteção básica, o que ela faz? O que ela faz? Ela protege contra vírus. Ó, ela protege automaticamente ameaças em tempo real. Vírus, spawares, aqueles hotkits, vários programinhas maliciosos que podem afetar o seu computador ou abrir alguma porta para programas externos. Bom, ó, ele finalizou a atualização e já... Por algum motivo ele não atualizou automático, então eu fiz o manual. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes. Ah, ele vai querer reiniciar o computador? Não. Adia. No meu caso, eu vou adiar porque eu estou no meio da gravação, pessoal. Mas vocês reiniciem assim que possível. De preferência, assim que lhe der a mensagem. O que precisa reiniciar, é bom vocês se reiniciarem. Adiar para uma hora dá tempo. Bom, onde que eu estava? Aqui, ó. Proteção de web e e-mail. Ele vai proteger, vai escanear todos os seus e-mails. Todos os que forem enviados e recebidos. E vai dar um alerta ou remover o vírus do arquivo. Normalmente ele remove e joga na quarentena. Tudo o que ele considerar vírus. E aqui ele bloqueia qualquer site que contenha alguma ameaça. Que ele considere ser alguma ameaça. Ah, os antivírus normalmente colocam um atalho na área de trabalho. Eu, particularmente, não gosto de deixar esse atalho aí. Então, eu sempre excluo esse atalho. Mas se você quiser, pode deixar ali que facilita na abertura. Então, ó. Ele tem o módulo de e-mail, o módulo de... Isso aqui ele bloqueia todos os downloads inseguros. E sites também que ele considere que na URL tem algum vírus. Certeza. Bom, agora vamos ao que interessa. Tirando a parte de tempo real, a partição de tempo real. Pode acontecer de você pegar um vírus, tá? E aí você precisar de passar esse antivírus. Aí você vem e clica. Se você clicar aqui, ó. Verificar o computador. Ele vai fazer a verificação já. Da forma que tá. Ele vai simplesmente passar o antivírus em tudo. Ó. Se o navegador está protegido. Então... Enquanto ele escaneia ali, no Windows 7, nem tanto. Ele tem um botãozinho aqui também, mas no Windows 10 você tem esse botãozinho aqui, ó. Você clica nele. E normalmente o antivírus vai estar aqui, ó. Tá vendo? O meu antivírus tá aqui, ó. Parece bom, nenhuma ameaça é encontrada. Esse problema de desempenho. Eu vou deixar fazer, mas... Se eu não... Ó. Ele vai querer que eu compre. A versão do antivírus aqui pra fazer essa correção. Essa correção aqui, pessoal. Vocês podem fazer usando o limpeza de disco que eu ensinei na aula 8, parte 1. Tá? Vocês querem ver como isso aqui funciona? Ele faz o mesmo que esse AVGPC TuneApp. Faz essa limpeza. Então, você pode ir lá que vai... Você vai ver algumas ferramentas que vão fazer... Essa manutenção que esse software pago faz. Tá aí, escaneado. Se você clicar aqui, ó. Nessa engrenagenzinha. Ele vai te dar algumas alterações. Ó. Verificar ao iniciar. Verifique se há ameaças antes da inicialização do Windows. Claro que ali, ó. Você tem que fazer uma instalação à parte. Eu já testei isso. Ele funciona. Tá? O download é gratuito também. Você pode instalar gratuitamente. Tem a opção, ó. Verificar um DVD ou um USB. Escaneamento profundo. Caso você ache que esse escaneamento superficial não foi suficiente. O computador tá estranho. Você tá meio suspeito. Então, você pode passar esse escaneamento profundo. Demora. Demora bem mais do que o escaneamento rápido. Eu vou até interromper aqui porque... Vai demorar. Você pode verificar uma pasta em específico. Ou um arquivo em específico. E esse escanear o computador. Que ele vai fazer aquilo que nós fizemos. Só clicando ali no... Só clicando nesse botão aqui, ó. É a mesma coisa. Nesse aqui. Faz a mesma coisa que clicar aqui. Então, nós temos algumas configurações mais avançadas. Isso não é exclusividade do AVG. Porque a maior parte, os melhores antivírus, tem tudo isso. E aqui, no caso, ó. Tem o... Pra quem comprar. Tem, ó. A função... De firewall. Que ele faz a proteção também de comportamentos de softwares. De portas do PC. De alguns comportamentos de softwares. E esse aqui é a privacidade. Que ele faz uma validação dos sites que usam certificado SSH. Desculpa. SSL. Que é o certificado de segurança. SSH é outro tipo de conexão. Que é aquele site... Aquele cadeadinho que você vê na barra dos navegadores. Então, ele tem aqui esse recurso. Bom, o que mais? De modo geral. É isso, pessoal. Os melhores antivírus, você vai encontrar essas funções. Tem alguns que até tem. O... O firewall. Mas o firewall bem fraquinho. Que não... Não resolve. Você pode comprar um firewall a parte também. Existe N firewalls. Porém, precisa você tomar um certo cuidado. Da fonte onde você compra esse firewall. Assim como a fonte de onde você compra um antivírus. Você pode investir no antivírus pago. Ou... Obter um gratuito. É... É bom você pesquisar e tirar as suas conclusões. De preferência, fazer alguns testes. Instalar um antivírus. Essas sites que você considera, assim... Meio inseguros. Em computadores. Que você não vai utilizar... Para uso profissional. Você não vai lá digitar senhas. Você não vai abrir seus e-mails pessoais. Você não vai abrir nada particular. Você vai ter um computador para teste. Aí você instala... Um antivírus aí... Testa lá na Clicites. Depois vê. Aí pega esse HD. Põe num computador com antivírus bom. Computador que você não vai usar... Para uso profissional. Computador de teste. Escaneia. Vê qual dos dois antivírus pega alguma coisa. Aí você desinstala... Aquele antivírus. Põe outro. E vai testando. Até você... Identificar um que te proteja. De preferência em sites... Que alguns colegas já tenham dito... Ó... Naquele site eu peguei vírus. Tá? Que aí você vai poder comparar. Você vai poder ver. Mas sempre lembrando. Nunca use o computador que você usa... Ou o celular que você usa... Para fazer as transferências bancárias. Pagar suas contas. Para fazer esse tipo de teste. O resultado pode ser bem... Bem desejado. E o conteúdo que eu tinha para hoje... Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Deixa o like de vocês. Caso eu não seja inscrito... Se inscreve aí no canal. Eu sei que eu já falei lá no começo... Mas vamos dar uma reforçada. E até a próxima aula pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.